Olha o pessoal, um detalhe e tal, olha que legal. Os alimentos que eu vou mostrar pra vocês, eles são arroz, soltinho, carne, maravilha, várias coisinhas aqui, da hora, né? Muito bem decorado, bebidas, olha que legal, mesinhas pra você poder, show de bola, não é legal? Bem, bem arrumadinho, tudo certinho, muito bonito mesmo, gostei, achei bonita a sala, muito legal, aí que legal, tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui essa decoração da parede, olha que legal, tá vendo? Estádio, o pessoal comendo, aqui essa parte é a parte que você não tá liberado ainda, mas você vê pimezinhas lá em cima, tá vendo? Logo, logo vai ser liberado, e essa parte, aquela parte bonita que eu falei pra vocês, olha que da hora, né? Olha que bonita, olha que show, né? É muito bonita, pessoal, gostei muito, tá? A sala realmente é bonita, bem decorada, ó. Essa parte aqui, acho que é a parte mais bonita que eu conheço da sala VIP, olha isso, olha que bonita. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo, e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube, e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Pessoal, a sala de bife é de advantage dentro do embarque, tá? Aí nós temos o que, ó, a geladeirinha com bebidas, ó, chás, muito gostoso, chá mate, né? Salgadinhos, ó, que delícia. Tá? Ó, pastelzinho de Belém, que é isso aqui? Parece um pastelzinho de Belém, mas não é não. Ó, quiche, não é não, quiche, queijo, tortas, ó, delícia, né? Lanchinhos, eu acabei de comer um estrogonofe e comi também uma... com carninha, carninha, né? Escondidinha, uma delícia também. Cervejas, ó, rodinho, sucos, ó, saladinhas de fruta, saladinhas naturais, ó, saladinhas de fruta não, saladinhas naturais. Muito boa, né? Bebidas e em cima nós temos outras más, né? Aqui, ó, é a entrada da sala VIP. Então, quando você passa pelo raio ali, pelo... pela parte principal, você vai ver a excepcionista aqui e aqui você vai ter acesso ao lounge, tá? Ó, só pra você saber. Então, tem o lounge aqui e aí nós temos acesso à sala. Essa aqui é a primeira sala que a gente vai fazer. Depois a gente vai lá na sala VIP da... aqui na Agurua Nova, fica lá na parte terra. Então, a gente vai descer e aí a gente vai fazer a gravação na outra sala VIP pra vocês conhecerem, tá? Aceito o lounge aqui e o priority pesa aqui. Show? Maravilha, então. Finalizando com... um cafezinho. Fui! Localizar... localizar onde que eu estou, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu desembarco aqui na parte do embarque, tá? Aqui no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ali tá o Singu, ó. O Singu tá nesse finalzinho aqui, ó, tá? Aí, a sala VIP é de vantagem. Quando você vai descer aqui as escadas, ó, você vai ver a sala VIP é de vantagem aqui. Essa é uma delas, tá? E aí, você desembarcou. Só que fala que é um desembarque, você pode entrar na sala VIP, tá? Ó, ó lá. Tem até essa parte aqui demonstrando a sala VIP, ó. Ok? E aí, eu vou desembarcar, né, ó. Desembarque. A sala VIP tá aqui. Eles aceitam o lounge aqui e o priority pass. E lá no Singu, que eu vim de lá também agora, aceita o lounge aqui e o priority pass também. Então, tá no Rio de Janeiro, Santos Dumont, Singu e também a Advantage, tá? E aí, eu vou sair agora e na próxima eu vou gravar pra vocês, tá? Eu não vou gravar agora, não, porque eu tô indo pro hotel, mas na volta, aí sim, eu vou gravar pra vocês conhecerem, tá bom? Tô andando, pessoal, aqui no... Eu tô andando em Santos Dumont, galerinha. Passando pelos... pelas companhias aéreas. Vossa Nova Mall, ali pega o Uber, tá? Você vai vendo todas essas plaquinhas aqui, bem sinalizadas, ó. Tá vendo, ó? Uber, nos vemos no Vossa Nova Mall. Uber Lounge. Tá vendo ali em cima a plaquinha? Uber Lounge, ó. Isotér. Essa é a sala VIP Advantage, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Essa sala que eu vou entrar... Tá vendo? É nessa sala que eu vou fazer a visita. Tá bom? Ó. Essa sala VIP. Vou gravar agora, pessoal. Conhecerem ela, tá? Vou perguntar como faz pra ir nela aqui. Descer aqui as escadas rolantes, então, ó. Tá ali a sala, né? E eu desci a escada... Vamos ver se eu vou chegar nela aqui fácil. Ele tem uma sala VIP aqui embaixo, vamos ver se a gente chega nela fácil. A princípio, tranquilo, tá? Não tem nenhum segredo, não. Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó. Essa daqui mesmo, ó. Tá vendo? Então, tá aqui o posto policial. Você vai chegar aqui na sala VIP, ó. Tá aqui, ó. Perto da... O centro de atendimento solicitante, tá vendo? De vistos. Eu vou entrar na sala pra vocês conhecerem. Olha que bonita. De cara. A gente já tem essa visão linda. Olha que visão bonita, né? Olha que vista linda, olha. Que coisa linda. Que coisa bonita. Wi-Fi disponível. A sala tem essas mesinhas disponíveis pra vocês, ó. E aí nós temos todas essas partes pra vocês aqui poderem usar. computador, ó. É, computador, ó. Bem legal, né, ó. E esse espaço legalzinho que nós temos o bar também. Inclusive, muito gostosa a sala. Bonita, viu? Sala realmente é lindíssima. Acho que a mais bonita de todas da Advantage, né? Vamos ver lá o que comes e bebes que nós temos. Olha lá. Refrigerante. Isso é igualzinho na outra sala bíblia, igual a de Congonhas. E também aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver o que tem de bom diferente. Docinhos. Vai que maravilha. Saladinha de fruta, ó. Igual na outra. Maravilha. Olha isso aqui. Essa que também tem. Essa aqui, ó. Isso aqui, geralmente, é muito bom. Maravilha. Aí você cortou. Hum, que linda. Melhor que a outra, viu, gente? Hum, que delícia. Muito melhor que a outra, viu? Adorei. Olha que luxo. Muito gostosa. Sala lindíssima. Adorei a sala. Muito bonita. Super tranquila, ó. Muito boa. Realmente uma sala VIP. É boa mesmo. Muito boa. Advantage tá de parabéns, tá? Olha que bonita. Ainda não está liberado, tá? No desembarque. Ou seja, você pode entrar tranquilamente aqui no desembarque que é autorizado. Vocês viram, né? Olha lá. Banheiro. Masculino e felino é um só. Para os dois, ó. Vamos dar uma olhadinha no banheiro. Vamos filmar tudo. O que nós fizemos direito, ó. Banheirinho. Limpinho. Show. Leandro Vieira para vocês. Ó. Gente, não é bonita a sala? Achei ela muito bonita. Ó. Olha a visão da sala. Olha isso. Que beleza. Muito legal, né? A sala VIP bonitona. Vamos dar uma olhadinha no café. Vou tirar mais um, né? Só para disfarçar, né? Tomar mais um cafezinho. Ó. Vamos pegar um cafezinho. Aqui. Qual que é esse aqui? Vamos pegar esse filtrado. Dá, ó. Coloca aqui, ó. Desse lado. Tá, ó. Desse jeito. Caiu o cafezinho. Apitou. Vamos escolher esse aqui, ó. Pressione. Fecha a tampa. Ah, tá. Vamos fechar a tampa, seu Leandro. Porque parece que seu Leandro não sabe usar café. Né, ó. Vamos lá. Tomar um cafezinho. O pires para ficar chique, né? Tem que ficar chique. Né? Essa sala é a mais bonita, tá, gente? Talvez o pessoal não saiba disso. Mas é uma sala... É a melhor sala que tem, viu? Muito bonita mesmo. Ó, sala top. Vou sentar na mesinha ali. Para tomar um cafezinho. E no balcão, acho que é melhor, né? Vou sentar no balcãozinho, ó. Achei melhor aqui. Vocês por aqui. Bem, gente. Estou aqui na sala VIP Advantage. VIP Lounge. Aqui em Santos Dumont, no Rio de Janeiro. É a sala mais bonita que tem no aeroporto. Então, essa sala você não tem nem que procurar a outra. Vem direto nessa. Ela está numa parte dela do lado térreo, né? Desse desembarque. E a outra parte, descendo a escada-volante. Esse mini shopzinho que tem aqui. Do lado dessa parte de tirar o visto, né? Você vai adorar a sala. É muito bonita. A sala é ampla. Ela é muito leve. É uma sala gostosa. Realmente. Vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou dar uma geral com vocês, ó. Dá uma olhadinha, ó. Olha que legal. A sala VIP. Tá vendo aqui? Eu estou ganhando um geral. Estou fazendo um giro na sala VIP completo para vocês, ó. Vai voltar para mim. Aqui, ó. Só que a sala é muito bonita, ó. Tá? Quem não conhece ela, pode vir. Que vocês vão amar a sala VIP. É uma sala realmente muito bonita. Eu adorei. Super aprovado. Advantage, ó. Hum. Que delícia. A sala realmente é um brinco. Aceita o lounge aqui. Aceita o priority pass. E também acessa os pagos, né? Bem, gente. A sala, por ela estar no desembarque, eu achei que ela estaria super lotada. Porque o pessoal que desembarca, geralmente, quer usar a sala VIP. Então, se eles permitem você usar no desembarque, tem um convênio com o priority lounge aqui que pode usar. Então, você não está vendo nada de errado aqui. O legal desse lugar é que eu achei que eles servem comida, arroz, carne. Diferente da que eu estava. Que servem também, mas de marmitinha. Essa não. Essa aqui é super legal. Super confortável. Bonita. Ampla. Né? Muito gostosa. Advantage. Deve ter orgulho de ter inaugurado essa sala VIP aqui. Porque realmente é a mais bonita deles. Tá? Eu também fiquei muito feliz. E bora tomar um cafezinho. Vocês me perguntam muito se a sala aceita levar convidados. Vai depender do seu cartão. Se o seu cartão aceita convidados, você pode trazer. Por exemplo, eu estou usando o Priority Pass, que é ilimitado. Então, eu posso levar quantas pessoas eu quiser no meu Priority Pass, dentro dos três ilimitados. Você pode usar o Priority Pass, você pode usar o Lounge Key, por exemplo. Você está com o Cicred. Cicred Visa e Pitch. Quantos convidados você quiser. Está com o Autos do Banco Brasil. O Lounge Key. Quantos quiser. Está com o Aeterno. Tem 12 convidados. Está com o The One. 12 convidados ou 20 pelo Private. Está com o Cicob Black Merit. Quantos convidados quiser. Ah, estou com o Cicred. É o Black. Três convidados. Eu estou com o Uniprime. Seis acessos por ano. Eu estou com o Cressol. Quatro acessos por ano. Eu estou com o Nick Black. Dois acessos por ano. Eu estou com... Qual mais? O BRB Mastercard Black do Flamengo. Ou o Millennium. Três acessos por ano. Eu estou com o Banrisul. Quatro acessos por ano Black. Que aqui aceita o Lounge Key. E aceita o Priority Pass. Ah, eu estou com o Elo Nanquim e o Elo Diners. O Nanquim, dois acessos. O Diners, quatro acessos. Ah, eu estou com o Bradesco. O Bizzinpint. O Bizzinpint do Bradesco aqui não aceita. Porque é Dragon Pass. Aqui só aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Ah, eu estou com o cartão do Bradesco Black. Dois acessos por ano que você tem. Ah, mas eu tenho também o... Com a Eterno do Bradesco. Através do Lounge Key. Você pode usar aqui. Limitados do lar, adicionais. E 12 convidados por ano. Eu tenho o Centurion. Dá para usar? Dá para o Centurion. É o Priority Pass. Ah, eu estou com o Limited Black. O Limited Black é ilimitado titular. Sete adicionais e oito convidados por ano. Então, você pode usar à vontade. Eu estou com o Unicred e o Vizinpint. O Lounge Key você pode usar você, os adicionais e um convidado ilimitado. Eu estou com o Ducks. O Ducks tem o Priority Pass e tem o Lounge Key. Você pode usar os dois. Ilimitado titular e adicionais. E três convidados ilimitados. Então, é uma sala realmente... Eu vou dar uma geral com vocês. Mas eu adorei. Realmente é a sala mais bonita que tem da Advances. Achei que a de Curitiba era a melhor. Mas essa aqui ganhou de Curitiba, viu? Mais bonita mesmo. Olha pessoal, detalhe e tal. Olha que legal. Olha, os alimentos que eu vou mostrar para vocês. Olha, que beleza. Arroz, sotinho, carne. Maravilha. Várias coisinhas aqui, olha. Da hora, né? Muito bem decorado, olha. Bebidas. Olha que legal. Mesinhas para você comer, olha. Show de bola. Não é legal? Bem, bem arrumadinho. Tudo certinho, olha. Muito bonito mesmo. Ah, gostei. Achei bonita a sala aqui. Muito legal. Aí que legal, olha. Está vendo aqui, olha. A gente está vendo aqui essa decoração da parede. Olha que legal. Está vendo? Estádio, pessoal comando, olha. Aqui essa parte é a parte que você não está liberada ainda. Mas você vê que tem mesinhas lá em cima, olha. Está vendo? Logo, logo vai ser liberada. E essa parte, aquela parte bonita que eu falei para vocês. Olha que da hora, né? Olha que bonito. Olha que show, né? É muito bonita, pessoal. Gostei muito, tá? A sala realmente é bonita. Bem decorada, olha. Essa parte aqui, acho que é a parte mais bonita que eu conheço da sala VIP. Olha isso. Olha que bonita. A dona Ruth, que é a dona, está de parabéns. Olha que linda essa visão, né? Muito bonita. Olha isso. Olha isso, gente. E é uma pena que a sala está vazia, né? Aqui. Olha isso. A entrada, olha. A recepcionista, olha lá. Então, olha, não tem erro, tá? Então, aqui é do lado do solicitação de visto, pessoal. Aqui, olha. Olha lá, está vendo? Solicitação de visto, olha. Está vendo? Está ali pertinho. Então, olha o que fica a solicitação de visto. Aqui. Advantage aqui, olha. No desembarque, tá? Meu pau de selfie. Você acha que eu não vou tirar? Não vou. Eu quero aparecer. Ih, meu pau de selfie, né? Eu quero aparecer aqui, olha. Que lindo, né? Olha que maravilha. Show. Olha que luxo, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo. Nas salas VIP e Advantage, aqui no Rio de Janeiro. 100% concluído, tá? BRB, Advantage. Essa é a segunda que eu fui. A manhã eu vou gravar mais as outras salas, mas eu concluí todas as salas aqui no Rio de Janeiro, no Santos Dumont. Até o próximo vídeo. Tem um membro que me conheceu. Eu vou lá falar com ele aqui agora. Um abraço. Fui.